Amigos, no dia 18 de fevereiro, eu fiz um vídeo após o julgamento no Tribunal de Justiça validando o sexto concurso de Rio das Ostras. Nesses dez dias, fiquei quieto, nada falei, apesar das inúmeras fake news e de um engano, com certeza, prefiro acreditar assim, da Prefeitura de Rio das Ostras distorcendo aquele meu vídeo e a verdade. Hoje, mostrando mais uma vez que quando eu venho a público para fazer um pronunciamento, é com seriedade, eu venho mostrar o acórdão que saiu mostrando que o Tribunal de Justiça decidiu pela anulação do decreto que tinha lá em 2013 interrompido o concurso de Rio das Ostras, validou o concurso de Rio das Ostras e suspendeu o sétimo concurso para que não sejam prejudicados aqueles que estejam fazendo. É a vitória da justiça, é a vitória da persistência e é a vitória da resiliência de todos nós que suportamos esses sete anos, mas se Deus quiser, agora sim, mais uma vez, com o acórdão comprovando, os senhores poderão estar habilitados para serem convocados pela Prefeitura para exercerem a profissão dos senhores, honrarem essa vitória e trabalharem para que os serviços públicos de Rio das Ostras sejam melhores a cada dia. E para que todos confirmem, vou deixar aqui na minha página um link do acórdão oficial que foi publicado hoje pelo Tribunal de Justiça, confirmando a nossa vitória, a vitória de todos vocês aprovados, a vitória de todos vocês que acreditaram. Um forte abraço e muito sucesso. Parabéns a todos vocês que foram aprovados.